E nesse momento a gente recebe no nosso sofá o Ariel Kroc, que é especialista em Oriente Médio, já morou em Israel, já esteve aqui no programa pra gente repercutir um pouco mais de mais um dia de guerra. Ariel, como é que você tá vendo isso nesse momento? Mais um dia de guerra, mais um dia de ataques, mais um dia de tristeza, né? No final das contas é uma tristeza pra todo mundo. Nunca foi o desejo de Israel começar essa guerra, na verdade essa guerra não foi. O pessoal fala de cessar fogo, existiu um cessar fogo até o dia 6, né? Até o dia 6 de outubro existiu um cessar fogo. E ele foi quebrado pelo Hamas com a maior brutalidade possível e imaginável. Vale lembrar que essa é a intenção do Hamas, né? Essa desgraça, essas batanças, essas cenas de morte, é o que eles procuram, é o que eles desejam, é o que alimenta eles, né? Eles estão um pouco se lixando pra população palestina, que é que sofre, no final do dia quem mais sofre são eles mesmo. Mas o desejo deles está sendo realizado, eles queriam isso, eles expõem a sua população, eles bloqueiam a saída da população civil pra escapar para o sul. Inclusive Israel conseguiu nos últimos dias fazer os corredores humanitários, conseguiram liberar a área. Na primeira vez que eles tentaram, alguns dias atrás, eles foram atacados pelo Hamas enquanto estavam abrindo os corredores humanitários. Tem várias provas do que os próprios terroristas do Hamas estão matando palestinos que tentam fugir para o sul. Enfim, é o desejo deles mostrar, porque essa é a macabra propaganda do Hamas. É assim que eles ganham os seguidores, é assim que eles ganham dinheiro, no final do dia, pra continuar as suas matanças. Agora, Ariel, essa notícia de ontem em relação aos possíveis terroristas aqui no Brasil, com certeza muda o comportamento da comunidade judaica aqui. Como é que você está vendo isso? Vocês estão se preocupando cada vez mais com a segurança, as escolas da comunidade judaica, sinagogues. Eu queria que você desse um pouco do parecer do ponto de vista de segurança que vocês estão pensando. Vamos lá, isso é muito preocupante, a gente está realmente muito preocupado. Não que nós estivéssemos no passado, porque isso é constante, né? A tentativa de ataques, não só a Israel, mas a comunidade judaica no mundo, é uma preocupação constante, né? O Hezbollah já atacou duas vezes aqui do lado, na Argentina, em 92 e 94, a Embaixada de Israel em Buenos Aires, e depois a AMIA, a Associação Judaica lá na Argentina, 85 mortos em Buenos Aires, na AMIA, atacaram a Bulgária, atacaram um ônibus de turistas israelenses na Bulgária, atacaram no Chipre. Quer dizer, não seria nenhuma novidade o Hezbollah atacar a comunidade judaica em qualquer parte do mundo. Eles continuam tentando, né? Então, a gente vê com muita preocupação não só essa possibilidade de ataque, mas o aumento do antissemitismo, que é crescente em todo o mundo, né? E a gente não está falando do pessoal com menos conhecimento, mais ignorante nesse sentido de conhecimento sobre conflitos, sobre Israel, sobre a história, sobre a geopolítica. A gente está falando de pessoas educadas, a gente está falando de pessoas cultas, que têm acesso à informação, que têm acesso à educação, e que estão falando maçandices. Ah, Israel não merece viver. Israel, Estado párea, Estado terrorista, Estado assassino. Gente, é um membro das Nações Unidas, democrata, a única democracia do Oriente Médio, de verdade, né? Onde não só judeus, como árabes. 20% da população árabe, muçulmana, em sua maioria, vota em Israel, está no parlamento. Ontem, o Mansur Abbas, que é do partido islamita, no Knesset, no parlamento de Israel, lançou um comunicado muito firme, falando que ele é totalmente contra o que está acontecendo, tanto os ataques aos judeus, como todo esse antissemitismo, que está tomando proporções absurdas, né? A gente já viu isso, a gente viu isso nos anos 30, e está voltando a todo vapor. E hoje é um dia muito simbólico para todos os judeus, porque hoje é o dia internacional de combate ao antissemitismo. E esse dia foi escolhido porque em 9 de novembro de 1938, foi a fatídica história, o fatídico início da onda de violência ali na Alemanha nazista, em 1938, contra judeus, que foi a Noite dos Cristais. Para quem não sabe disso, depois pesquisem um pouco mais sobre a Noite dos Cristais. É um momento de muita importância para a comunidade judaica, porque foi o estopim, né, Ariel? A Kristallnacht, conhecida em alemão, foi o momento em que a população enfurecida, literalmente a população enfurecida, saiu nas ruas para atacar judeus, comércios de judeus, casas de judeus, e as forças de segurança na época nada fizeram, pelo contrário, ajudaram. A gente teve uma pequena lembrança disso alguns dias atrás, semana passada, dos russos no Daguestão caçando judeus. A gente viu isso em Paris, onde casas de judeus foram pichadas com a estrela de Davi, assim como eram marcadas na Alemanha nazista. A gente está vendo isso nas universidades americanas, numa manifestação em que um senhor judeu, que estava com a bandeira de Israel, ali numa manifestação que estava passando, levou uma cacetada na cabeça, caiu no chão e morreu. Ele não morreu, ele foi assassinado por ser judeu. Estava num lugar errado na hora errada, mas ultimamente por ser judeu. Então, é muito preocupante, a gente tem que lembrar disso da Kristallnacht, porque a gente está vendo isso menos de 80 anos depois do final da Segunda Guerra. Para você que está no rádio, um rápido break, são 11 horas e 37 minutos. Manil, quer falar, por favor? É muito impactante, num dia como hoje, 9 de novembro, que marca o dia da luta contra o antissemitismo, a gente falar sobre tudo isso, porque tem uma marca, um slogan, que é o nunca mais, que é o nunca mais para o nazismo, para o antissemitismo. E, aparentemente, nós estamos num momento que o nunca mais é hoje, né? É isso aí? Exatamente. Então, isso precisa despertar o engajamento de todos aqueles que, não apenas da comunidade judaica, mas de todos aqueles que entendem o quanto isso é absolutamente contra todos os valores humanos, o quanto não há civilização com esse tipo de intolerância e de terrorismo. Pediu, Mi? Bom, até não, mas eu ia pedir. Mano, é exatamente isso, o nunca mais é agora. E é muito fácil a gente identificar o antissemitismo depois que passou. É muito fácil a gente identificar o que aconteceu em 1930, depois que passou, e passaram muitos anos, e a gente chegou ao que aconteceu no Holocausto. E é muito difícil a gente identificar o que está acontecendo na hora. As comunidades judaicas já estão cantando essa pedra, como a gente fala, lá no Rio Grande do Sul, há meses, há anos, falando que isso vai acontecer. O antissemitismo nas redes sociais é impressionante. E hoje a gente está vendo, num momento de conflito com Israel, sempre que tem um conflito com Israel, aumenta esse antissemitismo. Porque o antissemitismo, muitas vezes, está escondido nessa, entre aspas, crítica, como falam a Israel. E, na verdade, não é uma crítica, é um ódio. E é um ódio tão forte que a gente não vê esse ódio a nenhum outro país. Então, quando a gente vê as passeatas em pró-Palestina, e vamos combinar, gente, eu sou extremamente a favor de um Estado palestino, tenho várias críticas ao governo de Israel, agora o Hamas não é pró-Palestina necessariamente, a gente deixou isso muito claro. E nem todas essas passeatas, de fato, estão indo a favor dessa causa palestina, dessa autodeterminação do povo palestino, essa possibilidade de ter um Estado. A maior parte desses protestos a gente vê, e isso em todos os protestos, a gente já viu isso, nem sempre em sua maioria, mas sempre aparecem. Cartazes pedindo o fim de Israel, a morte aos judeus. Na Austrália, a gente teve uma população gigantesca de pessoas berrando que colocasse os judeus na Câmara de Gás novamente. Então, assim, é uma coisa que é muito assustadora. A gente sempre achava, né, quando a gente fala assim com a população geral, ah, é meia dúzia de gato vingado, que são loucos, que são antissemitas. A gente está vendo que não é isso. E a população judaica, novamente, é 0,2% da população mundial, em torno de 15 milhões de pessoas no mundo. Então, é muito fácil atingir essa população, até porque nós não temos voz o suficiente para berrar mais alto que os outros. Então, é importante aqueles que querem ajudar, que querem apoiar, se darem conta do que talvez seja o antissemitismo, o que a comunidade judaica, a Conib, está fazendo um trabalho incrível para mostrar exatamente que tipo de crítica que é antissemita, que tipo de crítica a Israel não é antissemita, e esse tipo de coisas. Então, é realmente muito simbólico estar falando sobre isso, viver este momento, e estar falando sobre isso no dia 9 de novembro. É, porque também é uma questão educacional, né, Ariel? A gente precisa falar de educação nesse sentido. Sem dúvida. A educação é a base de tudo. E, aproveitando as palavras da mínima, criticar Israel não é um problema. Israel é um país como qualquer outro que deve ser criticado, entendeu? As ações do governo, tem que, não tem o menor problema. O problema é deslegitimar a existência de Israel, é pedir para o fim do Estado de Israel, como o Irã pede diuturnamente na ONU. Ou defender quem quer acabar com Israel. Exatamente. Pelo fim do Estado de Israel, qual outro país é exigido o fim do seu Estado? Quer dizer, Israel é o judeu entre as nações. Não por acaso, né?